É mais, é 3 sucos por um real, moço, é 3 sucos por um real, você faz o letro e não precisa de açúcar, moço, é 3, 3 sucos por um real, é 3 sucos por um real, mas o letro e não precisa de açúcar, é ligado a minha lança do bacana. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 2 reais é o KitKat, 3 mil e paga 5, chocolate branco e chocolate preto, 2 reais, 2 reais, 3 mil e paga 5, 2 reais é o KitKat. Date 2, 2 reais, 1 reais, 2 mil e paga 5, tea LA 01. Ado kapita... Amém. 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 Três suco é um real. Agora que é três suco, o Rojo. Três suco é um real. Mas a gente já levou a ficção de idade do mesmo agacinho. Três suco, o Rojo. Tchau, tchau.